É meus amigos, tudo que é bom dura porra, só que a gente tem que lembrar que coisas boas tem que ir pras coisas melhores poderem vir na nossa vida, certo? Então é com imenso prazer que foi encerrado o contrato da casa nova da minha mãe, ou seja, ela não tem mais casa, tá ligado? Então, o que eu decidi fazer? Em vez de eu renovar o contrato dessa casa e ela ficar mais um ano nessa casa alugada, eu decidi fazer uma mega surpresa pra minha mãe e pra minha família e tomara que eu surpreenda a minha véia, tá ligado? Porque, mano, o que eu preparei pra ela vai ser incrível. Eu não sei se vocês lembram, rapaziada, o jeito que eu dei a casa nova pra minha mãe. Eu fiz uma surpresa completa pra ela, ela chorou, minha família chorou, a gente se abraçou, mano. Foi um momento único na minha vida, tá ligado? Porque, mano, dar uma casa nova pra mãe, uma casa nova pra família morar é muito gratificante, é muito da hora, tá ligado? E eu conseguir realizar esse sonho da minha família, pra mim, foi muito massa. Só que, igual eu falei, o contrato de um ano acabou da casa e eu resolvi, mano, fazer mais uma surpresa pra minha véia, mano. Tomara que ela goste, porque, mano, vai ser de coração. Mano, eu já estou aqui com a minha equipe, procuradores de casa. Mano, vocês têm uma missão aqui, falar a verdade, falar se a casa é da hora e você demonstrar a melhor casa pra minha mãe. Mano, o Rodrigão, pra quem não conhece, ele alugou a última casa da minha família, alugou a nossa casa também e vai alugar essa. Então, Rodrigão, muito obrigado pelo seu tempo e a gente vai achar uma nova casa pra minha mãe, meu parceiro. Essa aqui também foi, não foi? Essa aqui foi, meu? Mano, esse cara tá em todo, esse cara, mano, tá achando as melhores casas de Londrina pra gente. Mano, então é o seguinte, a gente tá indo lá agora. Meu parceiro? Parceiro, boa sorte pra você. Muito obrigado, pai. Mano, eu acho que a véia vai gostar, hein? Você tá com o melhor corretor de imóveis de Londrina, esse cara. Eu tô ligado. Ele me arruma todas as minhas casas. A casa da sua mãe também foi ele que arrumou, né? Ó, minha mãe, meu pai, minha avó, minha bisavó, até outros negócios que eu fecho, eu comprei apartamento com ele. Eu lembro. Eu também. Você também. Comprei oito apartamentos com ele em Balneário, cinco em Tajair e três em Jureire. E a humildade, sabe de onde que ficou? Não lembro. Não tem. Porque ele tira. Rapaziada, é isso. Vamos nessa. Porque, mano, de verdade, eu tô muito, muito ansioso de dar uma nova casa pra minha mãe, tá ligado? Sabe, rapaziadinha, antes de começar esse videozão, mano, eu quero falar pra vocês do site da Blaze. O site da Blaze é só pra maior de oito anos. É um site onde você pode jogar e se divertir. Só que também jogue com responsabilidade, né, morô? Pra você jogar aqui na Blaze é muito fácil, mano. Você tem que fazer o seu cadastro. Usa meu bônus Leo2022, tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Vocês vão ganhar até mil reais de bônus e também 40 rodadas grátis, demorou? Você fez o seu cadastro do bonitinho, usou meu código, ganhou o bônus. O depósito mínimo aqui na Blaze é de um realzinho apenas. Já tá de um realzinho pra você não falar que o depósito mínimo é muito alto. Então coloca um real, cinco reais, dez reais, o que você preferir pra começar a jogar na Blaze, tá ligado? Lembrando que o intuito da Blaze é pra você se divertir, se entreter e, de quebra, ganhar aquela grana, tá ligado? Não vai colocar um dinheiro aí que você precisa pagar uma conta porque você vai colocar o seu dinheiro em risco. Então isso a gente não quer, a gente quer que você se divirta, demorou? Então vambora, mano, já tô aqui, mano, no site da Blaze, tô com 4 mil na minha banca, bem-vindo a Blaze. Menino, vem aqui, pode apostar, rapaziada, é pelo Pix, você vem aqui e deposita, ó, tá vendo? Pelo Pix, já faz o Pix aí, já cai na hora e sua retirada, quando você ganhar seu dinheiro, também é pelo Pix. É a retirada mais rápida que existe, mano, é muito rápida. Colocou lá, quando vem aqui, ó, vem aqui, sacar, mano, já vai aparecer o seu Pix, já vai tá cadastrado bonitinho, Já vai cair sua grana, demorou? A gente vai jogar hoje o Miles, rapaziada. Aqui na quantia eu vou colocar o dinheiro que eu quero, vou colocar quentinho, beleza? Vou deixar o número de minas com 4, dá pra escolher o quanto você quiser. Quanto mais mina, mais difícil fica, só que mais multiplica. Eu gosto de jogar com 4 minas, tá ligado? Rapaziada, é o seguinte, aqui nesse campo tá repleto de diamante, tá ligado? Mano, tudo aqui tem diamante, só que tem 4 minas, só 4. Então, quanto mais vezes a gente for acertando os diamantes, mais a gente vai ganhando e multiplicando o dinheiro. Se eu pegar uma bomba, pum, estoura e eu vou perder o dinheiro que eu coloquei na quantia. Vocês entenderam como funciona o jogo? Então bora lá, vamos começar. Comecei aqui o jogo. Opa, já tinha um diamante. Dois diamantes. Três diamantes, já tô com 800 reais. Quatro diamantes, já vou fazer o dobro agora. Cinco diamantes, mil duzentos. Ai, eu vou retirar. Mano, peguei mil duzentos e dezoito reais, achando cinco diamantes. Você viu o tanto de diamante que tinha aqui? Eu fiz o dobro, meu parceiro. Você tá doido? Eu gosto muito de jogar o Minas por causa disso. Eu sempre faço a boa, tá ligado? Agora a gente vai jogar o Crash 2, que é um jogo novo aqui na Blaze. Eu gosto muito de jogar Crash. Coloquei milzinho na quantia. E agora, meu parceiro, o foguetinho tem que subir. Quanto mais ele subir, mais vai multiplicar o nosso dinheiro. Então vambora, meu parceiro. Você pode tirar o seu dinheiro quando você quiser. Vou deixar ela chegar vezes dois, que vai multiplicar o dinheiro que eu coloquei na quantia. Vai vezes dois. Pronto. Tirei. Tirei dois mil e setenta reais. Rapaziada, aqui na Blaze, rapidinho. Eu já aumentei minha banca pra seis mil. Comecei com quatro, tá com seis. É isso aqui, rapaziada. É o jogo da Blaze. Joga pra se divertir, se entreter. Eu agora já vou sacar meu dinheiro e partiu pro vídeo, meu parceiro. Bora? Amasiadinha, é o seguinte, mano. O que eu quero falar pra vocês é que minha mãe... Ó, isso aqui é muito importante vocês saberem. Ela acha que vai voltar pra casa antiga, tá ligado? Porque minha mãe, ela tem a casa dela. Ela tem onde morar. Só que ela mora muito longe de mim. Eu fui criado lá na Zona Norte de Londrina. Minha avó tem uma casa lá. E minha mãe também tem uma casa lá. Só que o que ela não sabe é o que, Rodrigão? Que nós alugou a casa da meia. Nós alugaram. Já era lá no... Mano, eu aluguei a casa da minha mãe. Ela não tem pão de morar, meu parceiro. Nossa. Mano, eu fiz isso exatamente pra ela não ter lugar, tá ligado? A casa da minha mãe. Eu falei pro Rodrigão, eu falei... Rodrigão, aluga a casa da minha mãe porque eu vou pegar uma ou outra pra ela. Então, minha mãe, essa semana, ela já vai fazer a mudança da casa dela pra casa antiga. Só que a casa antiga tá alugada, tá ligado? Então, ela não tem onde morar. A pessoa que alugou a casa da Zona Norte, onde minha mãe e meu pai construíram essa casa, já tem gente morando, tá ligado? Então, mano, ou a gente acha uma casa nova pra eles, ou ferrou, meu parceiro. É tipo isso que vocês... É isso que vocês estão entendendo, é o que tá acontecendo, tá ligado? Só que eu tenho certeza, né, Rodrigão, que a gente vai conseguir uma casa? Sem falta. Hoje não é mais que isso aí, você vai ver. Mano, hoje a gente vai ver duas casas, né? Hoje é duas. Na segunda tem mais duas casas. Onde que é essa daí? A primeira é aqui próximo. A outra é do lado, tipo aquela que vocês moravam lá, uma casa bem top também. É, mas cuidar pro aluguel, meu parceiro. Não, deixa comigo, vai pro aluguel da maciota. Fechou. Mano, então é isso, a gente tá indo na primeira casa agora. Eu espero que vocês gostem e eu vou ver em primeira mão junto com vocês, tá, rapaziada? Eu não vi a casa ainda nem por foto. Então, eu chegando na casa, mano, a gente vai ter o primeiro contato junto. Vamos ver se a gente já vai conseguir achar a casa dos meus pais ainda hoje. Porque, mano, eu gosto de procurar casa, gosto de ver e comparar. E eu gosto também, sabe o quê? Que vocês dêem a opinião de vocês, gente. Eu gosto que vocês falem aí nos comentários se a casa é boa ou não. Lembrando que eu não quero pegar um aluguel tão caro, porque aquela última, Rodrigão, o bagulho foi louco pra mim, enfim, passava um apuro. Mano, pagava um aluguel bastante caro, mas eu paguei. Não deixei de pagar, Rodrigão? Não, nem um dia. Tá top. Pagava adiantado ainda. A família tava morando bem. Eu tava passando sufoco. A família tava bem. Mas dessa vez eu tava diminuidinha no aluguel, porque eu disse, você tá pagando mais nada não. O bagulho tá louco aqui no YouTube. Deixa o like nesse vídeo pra me pagar o aluguel da casa dos meus pais. É isso, rapaziada. Vambora. Sem mais enrolação, vamos ver a casa nova dos meus pais. Rapaziadinha, chegamos, mano. Olha só a casa, que linda. É dentro de um condomínio, tá, rapaziada? Não mostrei a entrada do condomínio, porque, né? Deixa eu olhar a memória aí e feio. Mano, chegamos. Que casa linda, mano. E eu já gostei que é de condomínio. Depois eu tenho que ver o valor, tá, ô, Rodrigão, aqui, ó. Condomínio, esses lugares aqui de Londrina, é tudo caro. Chegamos, rapaziada. Olha que casa bonita, mano. Deixa eu mostrar daqui de fora pra vocês verem. Olha isso aqui, meu patrão. Que casa louca, mano. Eu moraria numa casa assim, juro. Muito, muito massa, velho. Bonita, né? Pô, novinho, né? Novinho. Aquelas casas... Bem... Atual, sabe? Bem moderna. Isso, moderna. E aí? Grande, hein? Já vem com ela na garagem? Uma bagatela de 80 mil reais, não sei, na verdade. Mano, ó, já tem uma BMW rebaixada aqui. Eu acho que é do dono da casa, né? Que eles não estão aqui agora. Eles deixaram o carro aqui no coberto, da hora. Pé direito, vai que é nosso, né? Chama. Que casa linda, mano. Olha isso. Eu achei que era espelho aqui, não é? Não, é pra lá. Não, é pra lá mesmo. Mano, aqui, então, é a sala principal. Caramba, aqui é uma sala de estar, aqui é uma sala de TV. E já vem com os móveis. É, tudo que tá aqui vai ficar. Já vem com sofazinho, pá, televisão, zon, zon. Aqui é um sofá aqui. Aqui é uma sala de jantar. TV aqui, o papel. Aqui é a sala de jantar pra, tipo, a mesa no meio. Já é. E aqui é a cozinha. Caramba, mano, eu gosto de casa que tem essas portas. Coisa aqui. Não parece que tem uma cozinha aqui, mano. Verdade. É uma sala invisível. Meu Deus. Aqui é a cozinha, fogãozinho, pá, micro-ondas, armários, geladeira. Ah, aqui lavanderia. Mas espessa. Mano, quando eu crescer, sabe que eu vou ser corretor de imóveis. Porque eu já visitei tanta casa que eu já sei explicar. Ó, aqui é dispensa, rapaziada. Você deixa o alimento. Normalmente na casa minha mãe não fica muito. A Chica comendo tudo. Igual isso aqui, ó. Mano, corredorzinho pra passar. Isso aqui não é um corredor de serviço. Isso aqui é corredor pra passar de moto para a área da piscina. Para a área da piscina. Isso aqui, ó. Nossa, meu parceiro. Que área de lazer bonita, hein. Caramba. Ó, piscininha novinha, reformou aí recentemente. Churrasqueirinha. É, ó. A piscina pode até ser reformada. Maravilha. Jogou o cloro. Jogou o cloro. É brincadeira. Mano, é normal, rapaziada. As casas, né, estão alugadas. Não tem ninguém morando. Não tem por que ficar limpando a piscina todo dia. Mas, que lugar nervoso, mano. De verdade, meu. Maravilha, hein. Então, e ó, pra você ver, ó. Ó a segurança. Bagulho com o cercleleta. Mano, de verdade mesmo. Achei massa a casa. Só preciso saber quanto que é. Quantos quartos tem, nego? Quatro. Quatro quartos? Não, piscina, filho. Caramba. Mano, essa aqui tá sendo uma das casas ideal, mano. Gostei. Isso aqui eu gosto de falar que é a cena da Thumb, tá ligado? Porque é o fundo da casa, com a piscina e a casa ali de fundo. Ô, gostei da casa, hein, nego? Sério é o mesmo, mano? É, mano. Isso aqui é topo. É no condomínio, tem piscina, tem área de lazer, churrasqueira, tem garagem coberta, dá pra guardar as motos. Massa, né, nego? Lembra que um plano que a gente tinha de pegar uma casa pra fazer um projeto? Aham. Daria pra ser um bagulho desse. É, é a casa perfeita, mano. Eu, Coronado, rapaziada, eu acho que em 2024 a gente vai colocar esse projeto em ativo, porque é um projeto massa, mas eu não vou falar aqui, senão... Não, vocês vão saber e aí não vai ter a emoção. Mas eu e o Coronado tem um projeto de pegar uma casa e fazer um bagulho muito louco. Eu não vou sair da casa dos moleques, mas essa casa aqui daria. Casa da Revoada? Não, não é. Não é casa da Revoada. Pode tirar isso aí da cabeça de vocês. É um projeto muito massa. Pra galera. Pra galera, pra vocês. Vai ser legal. Aqui é uma dispensinha pra guardar o meu banheiro. Mano, isso aqui é essencial na casa da minha mãe. Ah, é bom, velho. É essencial, sabe por quê? Todas as minhas bagunças, pneu que eu tenho do Drift, fica na casa da minha mãe, não fica nada em casa e eu falo pro meu pai dar um jeito. E aí eu preciso de uma arinha dessas, senão minha mãe me mata pra deixar os pneus largados. Deixa os pneus largados. Mano, é um ótimo. Ó, aqui também dá pra pôr o vento pra você, tá vendo? Ó. Ah, é verdade. E eu tenho aquelas prateleiras. É, dá pra pôr tudo aqui. Que, ó, fica escondido onde você estende as roupas, que toda mãe precisa. Pô, tem até ar-condicionado na casa também, hein? Pô, tem ar-condicionado em tudo. Sério? É, só em dia. Vamos subir agora nos quartos. Ué, três andares. Boa, meu patrão. Olha, o vento. Que massa. Só é novo de qualidade, coronel. Só novo de qualidade? É, parceiro. Pô, peraí, tá tudo novinho mesmo. Chuchão novinho, parede pintada. Aqui, dois quartos. Dois quartos pros meus irmãos. É. Eu e o Vizinho. Massa, hein? Já vem com uns armários. A sacada dá pros dois quartos? Tá. Vamos ver se a cama do vizinho é mais verde. É, a nossa é meio azinha, hein? Mano, que massa, velho. Gostei, mano. Gostei mesmo. Memo, mesmo, mesmo. Ô, Rodrigo. Ó, na hora. Quanto que custa? Vamos falar de valores? Ih, né? Eu tô gostando muito. Vamos falar no final. Vamos esperar. Ah, meu Deus. Vai olhando tudo. No final a gente tem conversa. Mano. Ó, aí aqui é a assinite principal e aqui tem outro quarto. Ah, aqui tem um assinite? Assinite aqui. Ah, assinite principal. Aí, ó. E o vento pagou. É. Tá, ouro. Opo, meu irmão. Gosto de tamanho dessa sacada. Que tamanho? Você viu o closet ali? Banheira. Não vi. Tá aqui, filho. Caramba, eu já vi uma portinha secreta ali, você viu? Eu vi. Tá, pego. Isso aqui é imenso. Mano, o bagulho é grandinho, rapaziada. Ela tem uma banheira. Banheirão. É, tem banheira. Mano, banheira. A minha mãe, ela não é muito mais de usar banheira, não. Falar bem a verdade. Mas, minha irmã, ela usa. Novidade, né? É top. Ó, sabe aquela casa da minha mãe? Ah, que ela tá morando? Que é uma banheira. Mano, uma banheira do tamanho, sabe o negócio que é redondo? Aham. Ela me paroufizou duas vezes. Porra. Porra, velho. Porra. Tipo, ela fala que não dá tempo. Ela, tipo, acorda, faz as coisas, coisa de mãe. Aí, vai dormir. Aí, no outro dia, acorda, foi coisa de mãe. A gente dorme cansada, acorda cansada. Falou que ela vai comentar. Eu acho uma passagem secreta aqui, ó. Isso aqui é uma passagem. Meu Deus do céu. Não posso mostrar pra vocês. Não dá. Olha o segurado. Mano, olha lá. Mano, se eu pegar essa casa... Se eu pegar... Se eu pegar essa casa, eu mostro pra vocês, gente. Mano. Pai de ser, eu tava falando por aqui também. Mano. Celo. Celo. Não, gostei daquele barco. Rapaziada, vocês estão curiosos, né? Mano, eu vou mostrar pra vocês depois. No final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês o que tem lá dentro. E esse aqui... O quê? Tá tampado. Mentira. Eu nunca vi um negócio desse. Isso aqui é métrico. É que tá desligado a energia. Apertou aqui... Desceu a cortina? É do jeito que você queria. Mano, nunca mais eu acordei. Nunca mais eu acordar desse jeito. Juro. Se eu instalar blackout no meu quarto, rapaziada, que fica bem escurão assim, ó. Não passa nem uma frestinha de luz. Eu durmo o dia inteiro. Juro. Isso aqui roda? Que coisa louca. Pra cachorro. Que cachorro o quê? Não sou cachorro não. Você tá doido, meu parceiro? Mano, que casa louca, velho. Gostei. Eu acho que minha mãe vai gostar também. E eu quero falar pra vocês, rapaziada, que eu tô procurando umas casas menores assim mesmo. Eu sei que não é do tamanho da casa da minha mãe. Sei que a piscina é menor, que o fundo é menor, que tudo é menor. Só que eu prefiro assim, mano, porque eu vi o tanto de trabalho em uma casa grande. Minha mãe, ela morava numa casa germinada. Pra ela limpar sozinha, não dá, né, mano? É, então. Tipo, sabe quando é germinada? Que é um terreno do lado do outro e constrói duas casas? É uma casa pequenininha. Minha mãe morava numa casa dessa, germinada. O palácio de casa que eu dei pra minha mãe, ela falava todo dia que não aguentava limpar a casa inteira. Porque ela limpava a parte de baixo. E aí, no outro dia, ela falava que limpava a parte de cima, porque era muito grande. Então, o que eu tô querendo escolher agora? Uma casa menor. Que dá pra fazer tudo isso. Que dá pra fazer... Tipo, mano, que minha mãe não se mate de ficar limpando a casa o dia inteiro. Porque, pode ver, essa casa tá... Nem um mês parada. E já, tipo, dá uma... Já junta pó. Imagina um ano limpando casa, rapaziada. Minha mãe dá aquele tamanho daquela casa lá. Ela vai como se fossem umas três casas limpadas. Mano, ela é muito grande. Eu quis impressionar, tá ligado? Dando uma casa nova pra minha mãe. Só que depois eu vi que ela tava... Ela tava... O dia inteiro, miado. Eu via, chegava lá e ela tava fazendo coisa. Mano, e também... O aluguel, né, meu parceiro? Porque, olha, aquele aluguel... Ó, aquele aluguel... Eu penei pra pagar aquele... Mas você pagava lá 7 mil? 8,5 mil mais as contas de casa. Meu Deus. Pagou 80 mil no ano, pelo fulano. Quê? Não, mano. Mais? 120 mil. É sua equipe duas vezes. Então deu 100 mil você gastou no mês. 100 mil no ano. 100 mil no ano. Eu gastei 120 mil naquela casa. Mas, ó, você vai ver que qualidade de vida... Mudou. É isso, muda. Mano, foi um dinheiro que eu gastei com a minha família, esse dinheiro, rapaziada. Tipo, eu não me arrependo. Eu tenho que dar graças a Deus que eu consegui dar essa condição hoje pra minha família, tá ligado? Só que hoje vamos dar uma reduzidinha nessa condição aí. Porque, olha, eu pago tudo isso por ano. Não tá dando, não. Mano, vamos conversar sobre valores aqui, ó. Vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Ó, essa aqui é o seguinte. É sete pau a Lumiel. É, caiu um pouquinho. Já, já, já. Só que aqui tem algumas condições que eu consigo pra você aqui. Vai, vai melhorar. É melhor que aquela outra. É que assim, o imóvel é muito bom. Você vê que é meio parecido o padrão. A localização é boa. A localização é boa. Dentro do condomínio? É, não tem como descer tanto. Aqui tem quadro de futebol, esses bagulhos aí? Tem uma quadro de futebol ali. Ó, ó. Tem um pequeno condomínio. E assim, eu vou te mostrar mais uma opção também, mais alguns. Você vê aí a diferença e fala, não, vou nesse valor, vou no mais barato. Entendi. Onde que eu quero ir? Entendeu? Fechou. Bora, então. Esse aqui é 7 mil, então, o aluguel daqui. Exatamente. E aí, mano, pode ver, rapaziada, é dentro de um condomínio. Eu já achei o aluguel mais barato, porque lá já era 1.500 mais caro. Mais a taxa. E mais as taxas. Isso, que tem de seguro e tal. Exatamente. E aqui, eu acho que vai gastar menos, porque só de água pra encher aquela piscina lá, mano, era 1.500. Exatamente. Misericórdia, minha mãe mandou a conta de água pra mim. Eu queria ela ficar doido. Vamos chegar a ser tanta água assim. Ela fala, ah, você chega e pula na piscina e derruba a água fora. Eu falei, Caio. Mano, comecei a reparar nisso. Ô, criançada, que vocês lá na casa do vô ou da avó, nas piscinas aí, entra na piscina sem derrubar água. Que a água é cara, mano. Juro, não sabia quanto que custava. Minha mãe enchei a piscina. Os amigos da minha irmã pulavam. Mano, dá uma vontade de... Você não paga a conta de água? Mano, juro. Eu tô virando adulto, mano. Eu não sabia. Ranzinza. Na hora que eles pulavam assim, eu falava, mano, já foi legal. Mano, ficava 20 reais. Cada pulada, aquele pulava, 20 reais caía. Eu via meu dinheiro indo embora. Mas, mano, fechou. Gostei da casa. É top. Achei que vai ficar mais barato no final das contas, até... Até porque funcionário, exemplo, pra limpar essa casa, limpa tudo num dia. A outra não limpava. Não limpa. Marinho. Alô? Não, eu vou querer um empréstimo mesmo. É. Eu vou querer... É, de meio milhão, porque minha mãe, ó... Peraí. Rapaziada, é isso. Mano, vimos a primeira casa. Espero que vocês tenham gostado. E, mano, a gente tem que achar essa casa essa semana. Não, relaxa. Debaixo, eu preparei tudo. É impossível você não gostar de tudo que a gente preparou. Fechou. Essa aqui foi a primeira casa. Se você gostou, mano, já deixa o likezão. Se inscreva no canal se você quer ver, mano, a saga de procurar uma casa nova pra minha mãe. E deixe nos comentários se você gostou da casa 1. Vamos colocar essa como casa 1. Fechou, rapaziada? É isso. Se você gostou do vídeo, é nóis. Valeu, falou e fui. E pra você que ficou até o final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro, mano. Ih, não tem nada não, seus bestas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.